Agora, deputado Kim Kataguiri, antes nas mobilizações que marcaram o país, antes da eleição e depois durante e posteriormente a eleição, o MBL, Movimento Brasil Livre, era um movimento do qual o senhor é uma das principais lideranças, mas que é integrado por parlamentares de diversos partidos no Congresso Nacional para pegar o cenário de Brasília. Era muito vinculado pela opinião pública como apoiador ou, no mínimo, simpatizante. Primeiro do pré-candidato, candidato Jair Bolsonaro e depois da eleição do presidente da República e de seu governo. Como é que tu te sente olhando para trás e vendo, depois de um ano dessa administração, o Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto? Em relação ao posicionamento do MBL, eu sinto muito tranquilo, porque o nosso pré-candidato não foi ele, foi o Flávio Rocha, na verdade, que era o pré-candidato do PRB. No primeiro turno também, só na última semana que nós declaramos o apoio, porque ficou claro que ele disputaria contra o Haddad. No segundo turno eu votaria de novo no Bolsonaro contra o Haddad, da mesma maneira, acho que o governo Haddad seria pior, o segundo mandato do governo Dilma deixou o país muito pior e o PT hoje radicaliza muito o discurso no parlamento e o próprio Lula radicaliza muito o discurso, acho que puxa para a esquerda o radicalismo que o Bolsonaro puxa para a direita. Mas, de todo modo, acho que a postura do MBL sempre se manteve independente, crítica. Eu fui o parlamentar que mais defendeu a reforma previdenciária em plenário, eu estive nas reuniões do Colégio de Líderes com o presidente da Câmara, com os líderes partidários, coisa que os líderes do governo não fizeram. Estive lá para virar voto, discursei, estive lá para derrotar os destaques de desidratação da Previdência. Outras medidas da equipe econômica também, lutei para que fossem vitoriosas dentro do Congresso Nacional. No início, até ajudava o governo nas comissões em que eles não tinham coordenação nenhuma para evitar a convocação de ministros, mas sempre mantendo a independência e sempre criticando o governo quando ele precisa ser criticado. É engraçado até, e eu acho importante as pessoas prestarem atenção nisso, que muitos dos parlamentares do PSL que se elegeram com Bolsonaro no Santinho, fazendo arminha na urna, tem uma taxa de voto com a equipe econômica muito menor do que eu ou do que o Partido Novo, por exemplo. Então, eles estão lá sempre lambendo a bota do presidente da República, na cola do presidente da República, dizendo que é o Bolsonaro até o final, e é mito, e é não sei o quê, e está lá numa aliança. Mas, na hora de votar com a equipe econômica, vota com as corporações, vota para defender o próprio eleitorado. Foi um destaque do PSL, aliás, que tentou tirar da reforma da Previdência oficiais de justiça. Então, o próprio Partido do Presidente da República, as pessoas que se elegeram nas costas do presidente, hoje tem uma postura completamente contrária, pelo menos na parte econômica, a maior parte da bancada, contrária às medidas do governo. Mas, ao mesmo tempo, eu, que tenho uma votação coerente, mas, ao mesmo tempo, critico o governo abertamente, sou colocado como o terror, o cara comunista de extrema esquerda, que está traindo completamente seu eleitorado, primeiro que o meu eleitorado tem plena consciência de que eu nunca morri de amores pelo Bolsonaro. Quem morria de amores pelo Bolsonaro ou votou no Eduardo, filho dele, ou votou na Joyce, que se colocava como Bolsonaro de saia, hoje já é o contrário, mas, na época, se colocava e até foi líder do governo em razão disso. Então, em relação a isso, acho que a nossa postura foi bem coerente, a gente acertou, inclusive, no mesmo ano que a gente fez o Meia Culpa em relação a certa polarização irracional na época do impeachment. Agora, o MBL sempre foi muito crítico e, de certa maneira, surgiu e se destacou combatendo a corrupção. Foi, digamos, a marca principal que deu visibilidade ao MBL. E, se eu bem me lembro, em determinados momentos, parte da ideia era a seguinte, que o Lula, por exemplo, não podia não saber das coisas que aconteciam no governo, corrupção na Petrobras e tudo mais. E agora, em relação a tudo isso que cerca o Flávio Bolsonaro, a questão se coloca também, o Jair Bolsonaro não teria como não saber? E, em sabendo que consequências, se tira? Eu acho muito difícil que ele não saiba, mesmo porque, como eu coloquei, o Queiroz é uma indicação dele, não era uma indicação do Flávio Bolsonaro. O Queiroz é um amigo de pescaria, é um amigo de festas, de longa data e de fotos publicadas do Jair Bolsonaro e não do Flávio. E era o pivor central de todo esse esquema, de toda essa organização criminosa. Então, acho difícil, não posso afirmar e até seria processado criminalmente se afirmasse, mas acho muito difícil que o Presidente da República não saiba disso. E, para mim, a principal consequência é ele utilizar a máquina pública, utilizar o Estado, utilizar o governo, de maneira patrimonialista, a coisa pública, de maneira privada, para proteger o próprio filho. Então, ele nomeia um crítico a Lava Jato e um nome querido pelo Supremo Tribunal Federal para a Procuradoria-Geral da República. Ele nomeia um ex-assessor do Dias Toffoli para a Advocacia-Geral da União. Ele publica a medida provisória extinguindo o COAF, que, aliás, foi uma emenda minha ao relator Stéfanes, que impediu as nomeações políticas para o Conselho Deliberativo do COAF, que o Bolsonaro queria acabar. Ele veta, aliás, o projeto de lei. Bolsonaro sempre foi um dos maiores críticos do Supremo e ele vetou um projeto de lei aprovado com apoio da esquerda e da direita, no Congresso Nacional, que é o 2.1.2.1 de 19, de um deputado do PDT, inclusive, o André Figueiredo, que limitava os poderes de decisão monocrática de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se o ministro do Supremo suspendesse os efeitos de uma lei aprovada no Congresso, ele tinha até 180 dias para submeter isso para o colegiado, para não ser simplesmente a decisão dele valendo. E o Bolsonaro vetou esse projeto, absolutamente razoável, um projeto necessário, inclusive, para diminuir esse atropelo que o Supremo faz contra o Executivo e contra o Legislativo, repetidas vezes, mas, ainda assim, o Jair Bolsonaro, que sempre foi um crítico do Supremo, que sempre tratou o Dias Toffoli como advogado do PT, hoje diz que o Dias Toffoli é importante para a governabilidade, se reúne com o Dias Toffoli fora da agenda oficial, que, aliás, foi uma das grandes críticas feitas pela opinião pública e a imprensa na reunião do Temer com o Joesley, foi o fato de não ter sido feito na agenda oficial. O Jair Bolsonaro se reuniu, na semana passada, nem num evento público, o que fica pior ainda a situação, porque fica claro que ele descumpriu a legislação, o dever dele de colocar a agenda publicamente, se reuniu com o Dias Toffoli fora da agenda oficial. Então, para mim, isso faz com que o Presidente da República se preocupe muito menos em governar o país e muito mais em utilizar a coisa pública para proteger o próprio filho. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas, e se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí, compra um livro que está muito maruxo.